Olá, aqui é Rodrigo Azevedo. Hoje eu vou falar sobre previsão do tempo. Por que é importante a gente fazer esse monitoramento antes de plantar, durante e depois do plantio? Primeiro, coisa que nós devemos fazer é ter um site de confiança aonde nós podemos estar procurando as previsões do tempo. Eu particularmente uso o site do INPE. É um site confiável, é um site que tem bons pesquisadores que fazem todas as análises de previsão do tempo. Então é muito importante que nós possamos fazer essa pesquisa para a gente ter um sucesso maior durante o plantio. Então, primeiramente, nós vamos agora entrar no site do INPE, onde eu vou explicar rapidamente para vocês como que a gente faz essa consulta que é fundamental para o sucesso do projeto. Então vamos lá. Agora, nós vamos achar o site para a gente poder ver a previsão do tempo. Então a gente vem no computador, digita Google. No Google, a gente coloca o INPE, que é o site que eu recomendo a vocês olharem as previsões do tempo, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Clicamos aqui, ele vai abrir a página oficial do INPE. A gente desce um pouquinho e chega aqui, em previsão do tempo. Aqui a gente coloca, digite a cidade, coloca a cidade que você quer olhar. No meu caso aqui, eu vou colocar Porangatu, que é a cidade onde eu moro. Clicamos aqui e vem aqui em procurar. Quando a gente clica em procurar, vai abrir uma nova janela. Nessa nova janela, a gente vai ter aqui, esse quadro aqui, previsão do tempo. Onde nós temos aqui, previsão por período e meteograma. Na previsão por período, tem aqui o dia de hoje, domingo. Tem uma probabilidade de chuva de 80% à noite, no dia 3 de novembro de 2019. Aqui nós temos a previsão de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Onde nós temos aqui, a probabilidade de chuva, marcado aqui embaixo também. Então, está marcando aqui, essa semana, a primeira semana de novembro aqui, com chuva aqui em nossa região. Aqui no meteograma, nós temos aqui o primeiro gráfico da precipitação. Precipitação, onde aqui prevê, dia 3 de novembro, 4 de novembro, 5 de novembro, 6 de novembro. Seria a maior precipitação aqui, entre o dia 5 e 6 de novembro. Então, eu aconselho vocês a olhar aqui, para poder planejar melhor o seu plantio de morro africano. Com mais garantia, assim você vai gastar menos com irrigação, você vai plantar, a planta vai ter um pegamento melhor. Você vai aproveitar melhor as mudas, tendo assim uma quantidade menor de replantio. Está ok? Pronto. Deu para a gente perceber que realmente é muito fácil a gente fazer essa pesquisa. E com essas informações em mãos, a gente diminui até o custo da operação. Por quê? Vai diminuir o replantio de mudas, porque quando você planta em janelas de chuvas erradas, geralmente você vai ter uma perca maior de mudas no plantio. Você também diminui as irrigações, porque você plantando exatamente durante as chuvas, que está chovendo, o pegamento da muda é melhor e consequentemente não vai precisar de fazer o suporte de irrigação durante o plantio, após o plantio. Então isso é muito importante. E com isso, você também vai conseguir diminuir um pouco mais o seu custo da operação. Para você ter ideia, nós já estamos agora no início de novembro. A última chuva que tivemos aqui em nossa região foi no dia 12 de outubro, se eu não me engano. Então deu tempo da gente fazer as operações de terra, a primeira gradagem, deu tempo da gente fazer as chuvas de nível, deu tempo para a gente poder se organizar para esperar a primeira chuva. E com tudo isso, a gente tem um monitoramento diário. Eu mesmo, eu todo dia, eu já instalei um aplicativo do INPE no meu celular, onde todo dia, uma das primeiras coisas que eu olho quando eu acordo, é olhar o aplicativo de chuva. Porque nesse período de chuva, nessa janela de chuva, é importante a gente aproveitar o máximo das chuvas para ter sucesso no projeto. Então, fica aqui essa dica para você. Procure sempre consultar as previsões do tempo. Se a previsão na semana que você quer plantar não for boa, não plante. Aguarde mais uma semana, não tem problema. Deixe tudo preparado, se possível. As covas, se for plantio manual, se for plantio mecanizado, já deixa o solo, já tem passado subsolador. Então, faça isso para que você tenha sucesso na operação e não perca a janela de chuva, que é muito importante a muda pegar essa chuva para ela desenvolver o máximo possível durante essa janela de chuva, que realmente é rápida. Começa a chover, quando você vê, já está em março, abril, já está acabando a chuva. Então, faça isso. Tenha sucesso no seu plantio. Estou aqui para tirar suas dúvidas. E, saudações florestais. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos. Dê um joinha bem aqui embaixo. Se inscreva no nosso canal do YouTube. E, muito obrigado por ser os nossos espectadores. Até o próximo vídeo.